Fala pessoal, meu nome é Vitória e nesse vídeo aqui eu venho dar meu depoimento sobre a OctaAir, essa TV Box aí pessoal, que eu venho dizer aqui pra você se realmente funciona, se vale a pena mesmo você tá adquirindo, se funcionam todos os canais, séries e filmes, eu vou dizer toda a verdade aqui pra você. Então é muito importante você ver esse vídeo até o final, pois eu tenho um mega alerta pra passar pra você em relação a OctaAir. Bom pessoal, eu conheci a OctaAir depois de estar procurando aí um TV Box pra colocar na minha TV da sala, tá? Na verdade pessoal, a minha TV da sala é daquelas pequenininhas, só que ainda não é dessas mais modernas, então mesmo se eu fizesse conectar a Netflix, a Amazon Prime, Disney Plus que eu pagava ali e usava no celular, não tinha como conectar ali na TV. E eu tava querendo também ver séries, outras séries, novelas, né, que são um pouco antigas e muitas vezes você não consegue achar alguns lugares, aí tem que assinar Google Play, um monte de coisa. E aí acaba não compensando, porque essas operadoras, os planos são caríssimos, né pessoal? Você paga uma mensalidade aí absurda e não vale a pena, porque você não tem acesso a tudo. E aí eu conversei, né, com o meu namorado, eu moro junto com o meu namorado, né, eu falei, peraí, a gente precisa arrumar uma solução aí pra economizar, né, gastar menos com isso, cancelar essas assinaturas aí, e colocar lá na TV, porque vem visita, é muito chato, né? A gente não tem canal fechado, não pega nada, só canais abertos mesmo, então fica bem difícil. E fora que os canais abertos que pegam é horrível, pessoal, tem uma antena aqui muito antiga e muitas vezes alguns canais nem pegam. E aí eu tava pesquisando, né, em relação a pano de internet e tal, e acabei conhecendo sobre esses TV Box, né? Vi muitas pessoas aí utilizando isso, avaliando super bem, resolvi pesquisar um TV Box e acabei conhecendo a OctaAir, que é um TV Box ali que prometia séries, filmes, novelas, prometia muita coisa, um aparelhinho, né, que você comprava, enviava pra tua casa e você conseguia instalar ali na TV e conseguia estar utilizando. Então, pessoal, resolvi adquirir o OctaAir, tá? Pra testar, eu comprei pra testar a conta, eu tinha tudo, resolvi comprar e venho dizer aqui pra vocês, pessoal, que pra mim não funcionou, tá? Eu vou dizer pra vocês o porquê. Talvez pra outras pessoas funcione, eu quero deixar bem claro que não estou aqui pra te mamar produto algum, eu estou dizendo que pra mim não funcionou, tá? Inclusive, eu pedi o meu dinheiro de volta, eu testei durante alguns dias e é muito travado, pessoal, muito travado, demora muito pra carregar os canais, não tem tudo completo do jeito que eles falam, tá? E passa muito atrasado, tipo, você tá assistindo um jogo, o jogo já tá, sei lá, nos 42 do segundo tempo e ainda tá passando lá no TV Box, lá na TV que tá nos 32. Tipo, muito atrasado, muito travado, depois de um tempo não tava nem funcionando pra abrir as séries e os filmes. Então, pra mim, foi uma experiência muito ruim, eu fiquei bem decepcionada com esse OctaAir, pessoal. E resolvi pedir o meu dinheiro de volta, tive o meu dinheiro de volta, tá? E dessa vez, pessoal, eu resolvi pesquisar um TV Box melhor, que tivesse avaliações, né? Porque esse eu pesquisei no escuro, né? Não vi avaliação nem nada, depois que eu fui ver que não era tão boa avaliação assim. E aí, eu acabei encontrando um TV Box, que foi bastante indicado, que se chama, pessoal, Tech Box TV. Tech Box TV é o nome. Esse, sim, tinha boas avaliações, tinha também garantia, também achei que tinha um preço muito bom, achei que compensava bastante por tudo que prometia lhe entregar E por ver tantos depoimentos positivos, tanta gente indicando, inclusive, um primo do meu namorado tinha esse Tech Box TV, a gente resolveu comprar, né? Pra testar, mas, pessoal, vamos dar uma chance, né? Pra outro TV Box aí. E esse, sim, funcionou super bem, pessoal. Tech Box TV funcionou super bem, diferente da OctaAir, tá? Pega todos os filmes, todas as novelas, canais fechados, tá? Você consegue ver séries da Netflix, consegue ver filmes que acabou de sair do cinema, novelas antigas, consigo ver tudo. É muito completo, pessoal. Tipo, tem muito canal mesmo, canal de esporte e não é travado. Recebi o aparelhinho aqui em casa. Meu namorado instalou com muita facilidade, foi muito tranquilo, tá? Vem o aparelhinho, controlezinho, tá? Você não precisa de antena, você só precisa ter um Wi-Fi pra você conectar, tá? E aí você ir conectando tudo certinho, você consegue conectar na sua TV, mesmo se ela for um pouco mais antiga. E pra mim, foi o que deu certo, tá, pessoal? Sendo bem sincera aqui pra vocês, Não adianta eu falar que funcionou pra mim o OctaAir, sendo que não funcionou. Eu vim aqui realmente falar pra vocês o que realmente eu gostei e que funcionou aqui na minha casa, tá? Pessoal, só deixo um alerta aqui pra vocês. Se você se interessou aí em relação ao Techbox TV, que foi esse TV Box que eu adquiri, tome cuidado onde você vai estar adquirindo, pessoal. Tem muitos sites enganosos tentando vender o Techbox TV, então preste atenção. Pra você não comprar falso, pra você não perder seu dinheiro, tá? Então, pessoal, vou deixar o site oficial que eu comprei aqui na descrição do vídeo, fixado nos primeiros comentários, pra quem quiser estar adquirindo de uma forma segura. Pessoal, chegou muito rápido, em coisa de sete dias chegou na minha casa. O meu namorado já instalou, já começou a funcionar tudo. Tô super feliz recebendo as visitas aqui. Tô indicando pra todo mundo, porque vale muito a pena, porque você não precisa pagar a mensalidade e vai ter a sua TV aí, uma TV de cinema com séries, filmes, novelas, vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Espero que o meu vídeo tenha servido de alerta pra vocês. Qualquer dúvida que eu estou, manda aí os comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus e até mais. 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 Obrigado.